Música Voltemos Muito bem, estamos de volta Bora continuar os bafões Já que você estava falando do Dialogue Ele está arrumando uma confusão com Roll Stones Remixou a música deles e não pediu autorização Uma coisa básica Primeiro tem que pedir autorização para depois fazer remix Para depois anunciar, exatamente O negócio foi esse Ele anunciou o lançamento dessa música Diz que vai lançar uma versão remix da música Living in Ghost Town Essa música aí Conhece? Conheço Ele falou que ia lançar essa música no próximo sábado Durante uma live, vai ter uma live dele aí no sábado Até aí, ok, vou lançar a música O problema é que nem os Rolling Stones Nem o Mick Jagger estão sabendo Dessa tal versão Que vai ser lançada numa live comercial Ou seja, o Alok vai ganhar dinheiro Com essa versão Está sendo comercializado Vai entrar din-din Bom, o Alok foi até procurado Para poder esclarecer essa treta E ele realmente confirmou Que a música realmente está num processo de autorização Ele disse que ele quer muito fazer esse lançamento Mas que talvez não dê tempo Pois é, ele podia ter esperado então Antes de fazer o anúncio Anuncia Não pega autorização E se o Rolling Stone Não vou dar autorização Não vou dar autorização Não gostei Ou pegue um preço muito alto Para dar autorização Exatamente Então primeiro tem que fazer tudo direitinho Depois que você anunciar Ah, vou fazer Ah, não vou mais não Não é ruim Vamos falar da atriz Taís Araújo Decidiu doar o cachê de um trabalho Para as mães que moram em favelas Muito legal a iniciativa dela Ela doou todo o cachê de uma locução Que ela fez para uma campanha de um banco O dinheiro foi encaminhado para a CUFA A CUFA, para quem não sabe É a central única de favelas E parece que além do cachê O banco também fez uma doação também de um milhão Então dobrou o valor, sabe? Então esse dinheiro vai ser distribuído para 17 mil pessoas em todo o país Por meio de um cartão alimentação No valor de 240 reais A Thaís disse que esse é o momento de ajudar Quem mais precisa, né? Claro Quem tem muito tem que não Exatamente Ela sempre está ajudando, né? Agora que cachêzão, hein? Um milhão só para fazer uma locução de banco? Fazer uma locução? Sua senhora Cachêzão, hein? Eu também fiquei... É... Fazer o que, né? Vamos lá Festival de cinema de vários países Vão se unir para lançar um evento digital mundial Mas será que vai ficar legal? Pois é, então, Mauro É aquele negócio, né? Vamos fazer o que dá por agora Até depois resolver A gente ver como é que vai ficar, né? Esse evento, então, foi batizado We Are One Que significa que em português nós somos um Então esse projeto é resultado de uma parceria do YouTube Com a empresa do Robert De Niro Eu já falei aqui com vocês algumas vezes Que o Robert De Niro, ele tem uma produtora de cinema, né? Lá em Nova York Não sei se é em Nova York Acho que é em Nova York mesmo Se não for, é por ali Bom, o evento mundial começa no dia 29 de maio E vai até o dia 7 de junho Durante esse período, Mauro, então A página vai exibir longas metragens, curtas Vai ter bate-papo, conteúdos musicais Sem qualquer tipo de anúncio ou cobrança Isso é bom, né? Porque coisa chata que vai assistir negócio E fica lá, aquele pulando anúncio toda hora E para no meio Aí você tem que esperar Aí não pode pular o anúncio Tem que esperar tantos segundos para pular o anúncio É chato, né, gente? Então não vai ter isso Eu acho que para quem gosta de cinema Para quem tem interesse nessa área De saber um pouco também o bate-papo com os diretores Eu acho que é um prato cheio Os organizadores disseram Que esse evento digital não pretende substituir os festivais Como o Cannes, como o Festival de Veneza O objetivo é só produzir mais uma alternativa De entretenimento durante o período de isolamento Então quem assistir as exibições do We Are One Também vai poder fazer doações Destinadas ao combate da Covid-19 Pela Organização Mundial da Saúde Você viu a cara ali do... Como é que chama aquele ator ali? Oi, gente O outro ali Parece que ele acordou agora Estou descabelado Você viu? Como é que ele chama? Gente do céu Sumiu o homem aqui? Sumiu Ai, meu Deus do céu Quer ver? Ele vai passar ali Está todo descabelado Está todo descabelado ali Parece que acordou agora Quer ver? É uma coisa impressionante Mas que ele saiu da cama todo descabelado Foi lá É, como é que ele chama? Ele fez vários filmes aí É o Patino? É o Patino, né? Quer ver? Vai aparecer ali É, ele mesmo Olha o Patino Olha o Patino Olha pra você ver Parece que acordou agora Artistas famosos Abraçaram uma campanha lançada Pelo Hospital das Clínicas Da UFMG Projeto legal também Olha só O cantor Samuel Rosa A atriz Débora Falabella O Djonga E outras personalidades Gravaram vídeos Pra poder homenagear E incentivar também Os profissionais da saúde Que estão na linha de frente Do combate ao novo coronavírus No final de semana Esses vídeos, Mauro Foram projetados No prédio principal Do Hospital das Clínicas E essa campanha Ela foi realizada Em parceria Com a CRIA Que é a agência de comunicação júnior Lá da UFMG Muito legal, viu? Os funcionários Do Hospital das Clínicas Também gravaram depoimentos Sobre a rotina, né? De trabalho Durante a pandemia Olha, nós não fomos convidados Pra gravar nada Mas todos os dias Nós fazemos elogios aqui Aos profissionais Sempre, né? Todos os dias Nós estamos destacando O trabalho Das Forças de Segurança Todos os dias Nós estamos destacando Aqui o trabalho Dos profissionais de saúde E também do trabalho Da imprensa Todos os dias Nós estamos destacando O trabalho Apesar de a gente Ter sido convidado Pra isso Mas leve o nosso abraço Também Com muito carinho Aos profissionais Da saúde Academia de Artes E Ciências Cinematográficas Que cuida do Oscar Vai doar 6 milhões De dólares Para profissionais Da indústria de cinema Que estão caindo Então, pois é Não é aquele diretor Que ganha Nem ator Não, a gente está falando Exatamente A gente está falando Dos profissionais ali Que muita gente Nem sabe da existência Desses profissionais E das famílias Desses profissionais também Principalmente aquelas Que estejam passando Por dificuldade Por conta da pandemia De acordo com a academia Essa verba, Mauro Vai ser igualmente distribuída Entre associações Que apoiam profissionais Que atuam nos bastidores Que é um profissional Da maquinária Da iluminação Às vezes um maquiador Um figurinista Muita gente que trabalha Que a gente às vezes Nem tem noção De quantas pessoas Que estão ali trabalhando Eles disseram Que a academia Tem uma longa história De apoio Com esses profissionais Principalmente nas circunstâncias Mais difíceis E que com a pandemia Cabe a eles Então ajudar Essas pessoas Da comunidade cinematográfica Que estão sofrendo Exatamente Tem que fazer mesmo Porque nós estamos Sempre todo ano Ganhando milhões Uma festa dessa O tanto que eles gastam A gente já falou Tantas vezes aqui Desses gastos Com essa cerimônia do Oscar Então fazer essa doação Mas você vai ver que agora Vai começar a voltar Vai ter que voltar Não podemos voltar O tempo das cavernas Ah não, já já Entendeu? Não podemos voltar Se continuar assim Ainda vão voltar Os tempos das cavernas Vão morar no meio do mato O tempo da caverna Vão botar fogo Em lenha Para fazer comida Isso nós vamos voltar Não, já já Só tem um pouquinho de paciência Já já daqui a alguns dias A gente já vai começar Se Deus quiser A retomar Já vai tudo voltando ao normal Daqui a pouquinho Quem que é o famoso Que está aí Com tanto medo De pegar coronavírus Se está usando máscara e luva Dentro de casa Dentro de casa? Você acha que é exagero? Nossa, não Olha o Zeca Que isso O arco que ele toma Já deve ter matado os vírus Tudo Eu acho O Zeca está com 61 anos E ele tem usado Esses acessórios Dentro de casa Para poder evitar contágio Sei Será? Luva? Sei lá Bem de casa também Também não sei Quais são as pessoas Que ele está convivendo ali Bom A gente espera que essas pessoas Estejam todas isoladas No mesmo local Porque então Uns 61 anos A gente sabe que é grupo de risco Bom Antes da quarentena O Zeca já tinha anunciado Que ele ia diminuir O número de shows O ritmo Ele disse que está com 61 anos Que trabalha 35 Que agora ele quer viver Aproveitar a família Neto Ele falou que não adianta nada Ficar fazendo muito show Todo mundo gastando o dinheiro dele E ele mesmo não Pois é É assim que eu contendo Está errado? Não Não está errado Né gente Bom Durante essa quarentena também Muitos fãs estão cobrando Uma live do Zeca Pagodinho Eu ia gostar Mas ele disse que não vai fazer não Sabe por quê? Porque ele não sabe tocar nada Ele não sabe tocar nenhum instrumento Ele falou assim Eu não sei tocar Gente Só canto Bom Tem muita gente que faz ali O playback Solta ali Que nem a coisa fez A Ivete Exatamente Mas ele falou que não quer Muito bem Não quer gente Agora olha só Esse famoso Foi flagrado andando de máscara Pelas ruas O problema É que ele estava Tentando fumar É isso? Como é isso? Vamos lá Aí está danado Você viu quem é? É o Benéflik Olha que marmota Gente Ele foi fotografado Então durante uma saidinha Lá em Los Angeles Nos Estados Unidos Ele está de quarentena Ele está com a namorada É uma namorada nova E vez ou outra Dizem que ele é flagrado Lá andando pelas ruas Da cidade Mas dessa vez Ele acabou virando piada Por fumar de máscara É porque fica um negócio Meio esquisito Ele fuma E tampa a boca Aí puxa o negócio para cima Aí tampa o nariz Aí a boca fica difícil Pelo amor de Deus Que marmota Fuma no quintal de casa Tira a máscara Espera Porque fica meio esquisito Vamos falar do Brad Pitt Apareceu com o visual diferente Na chamada de um programa de televisão E acharam ele muito parecido Com o jornalista brasileiro É isso? Falaram que o Brad Pitt Está a cara do Sérgio Chapelein Está mesmo Olha lá Está a cara do Chapelein Pior Pior é que está a cara de um focinho do outro Gente, esse assunto foi rapidamente muito comentado Começou a correr a internet inteira E teve gente até olhando para o Sérgio Chapelein com outros olhos Eu achei parecido Você achou parecido? Muito Menino, mas eu achei a cara É no estilo É o estilo de cabelo Está muito estranho o estilo de cabelo O fato dele ter aparecido ali também em cima de uma bancada Um pouco mais sério De óculos Olha lá Ficou muito parecido A cara do Sérgio Chapelein E é mesmo Não está? Muito bem, gente Amiga, nós estamos indo embora Amanhã, quarta-feira Tem mais Balanço Geral Tem mais Poliana Fofoqueira E você fica agora com a novela Escrava e Isaura Em seguida, Caminhos do Coração Muito obrigado pela sua companhia de todos os dias Estamos aqui para levar o melhor até vocês Beijo no coração Fica com Deus e até amanhã É isso aí Obrigada pela sua companhia Um beijo enorme E amanhã a gente está de volta Tchau, tchau